Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Por favor, se inscrevam nele para ir acompanhando os vídeos que eu tenho postado ao longo das semanas. E dessa vez eu vou cantar uma música muito especial para mim. Eu espero que ela emocione vocês. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. 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 Amém. Um beijo e até a próxima. 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 Um beijo e até a próxima.